Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre esse arranjo de suculentas aqui. Bom, não sei como que tá a imagem aí pra vocês, porque hoje tá bem nublado, tem chovido bastante esses últimos dias por aqui. Sempre tá querendo abrir um solzinho na parte da tarde, mas hoje tô gravando de manhã. E finalmente vim trazer a atualização desse arranjo de suculentas aqui, que eu montei faz um tempo, nesse balde aqui de aço galvanizado, se não me engano. Eu até fui ver quando que eu postei esse vídeo, foi mais ou menos há uns três meses. E sem dúvidas as suculentas se desenvolveram bastante. Na verdade, elas poderiam ter se desenvolvido mais, mas são suculentas que estão no tempo, né? Estão ficando ali no telhado, eu vou até aproveitar, enquanto eu falo sobre essas suculentas aqui, vou aproveitar pra tirar algumas folhinhas secas, ó. Faz tempo que eu nem tirava esse arranjo lá de cima. Mas esse aqui foi um arranjo que eu montei há uns meses, como eu falei, e nele eu coloquei algumas suculentas que eu não sabia se dariam certo ou não ficar no tempo, né? Tem muitas suculentas aqui nesse arranjo que eu nunca tinha testado de deixar no tempo. E ali onde esse arranjo fica, elas tomam muito sol, tomam chuva, né? É tanto que dá pra vocês verem, né, que elas tomaram chuva. Estão todas bem molhadas. E esse arranjo, inclusive, já tomou vários dias seguidos de chuva. Eu não sabia se algumas suculentas iriam dar certo, justamente por isso. Mas deu, e eu tava até vendo lá no vídeo, que eu montei esse arranjo aqui, que o substrato que eu usei foi aquele substrato que eu tô trocando, né, da maioria dos vasos que eu plantei as suculentas, que é um substrato com só matéria inértil, carvão, perlita e casca de arroz carbonizada. E foi um substrato que, no geral, não foi muito bom. A maioria das suculentas que eu plantei, elas acabaram desidratando. Mas essas daqui estão super bem, né? Se as suculentas daqui estivessem super desidratadas, como algumas outras suculentas que estavam plantadas nesse substrato, eu ia acabar trocando. Mas como elas estão muito bem, eu nem vou mexer nesse arranjo aqui. Eu até estava pensando se eu ia tirar alguma mudinha daqui, pra ir pro nosso álbum de vendas. Mas acho que eu vou acabar não mexendo nesse arranjo, porque ele tá tão bonito, que vale o esforço de levar esse arranjo inteiro na mudança. Mas, ó, tô tirando aqui algumas folhinhas secas. Como eu falei, esse arranjo ficou ali no tempo. Nem mexi nele depois que eu montei. Acho que eu devo ter tirado folhinhas secas, acho que uma vez só. Ó, mas agora sim, acho que tirei a maioria das folhinhas secas aqui à vista. Eu achei até que ia ter mais folha que isso, porque faz tempo que eu mexi nesse arranjo aqui. Mas agora falando mais sobre as suculentas, né? Eu acho incrível como tem algumas suculentas que não estão indo muito bem. Aí a gente larga elas de mão, e elas começam a ir muito bem, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente não mexer muito no vaso, não ficar olhando sempre aqui comigo. Quando eu monto um arranjo, monto um vasinho e deixo aqui à vista, não tem jeito, né? Eu vou estar sempre ali olhando. Mas alguns arranjos, alguns vasinhos como esse daqui, né? Que ficam ali no tempo, que eu não mexo muito, parece assim que as suculentas se desenvolvem muito, muito, muito. E algumas suculentas que eu pensei que eu ia perder, como essa Graptoveria Albert Bynes aqui, começam a ir muito bem. Essa daqui foi uma suculenta que eu comprei em dezembro do ano passado, e ela chegou muito grande, ela chegou bem maior que essa daqui. Só que eu não tive muita sorte na adaptação com ela, e eu quase perdi. E aí sobrou só o caule dela, que eu tinha cortado assim que ela chegou. Brotaram várias mudinhas no caule, e aí eu consegui salvar algumas mudinhas, as mudinhas morreram depois, mas nesse meio tempo eu consegui salvar essa mudinha aqui. E aí eu apostei, né, de colocar ela nesse arranjo, deixar ali no tempo, e agora tá indo muito bem. Olha só que gracinha que ela tá. Se a gente comparar, né, com como ela tava quando eu montei o arranjo, ela tava muito menorzinha do que isso. E que gracinha. É que tem várias, né, suculentas que eu quase perdi também, que também foram uma aposta, né, de deixar nesse arranjo. Como, ó, a Ekevera Lim tá aqui cheia de água no miolo, né. Sei que tem gente que tem a aflição de ver água no miolo das suculentas, mas por aqui eu já acostumei. Esse arranjo aqui, inclusive, já tomou aí chuva de todo dia, todo dia, e estão super bem. O balde é fundo, né, mas eu fiz uma camada de drenagem bem boa. O substrato, né, também ajuda bastante, drena bem a água. Mas, ó, Akevera Lim também quase perdi. Tá aqui se desenvolvendo bem. Inclusive, tem muita gente que confunde, né, a Lim com a Perle. Eu não sei se eu tenho alguma mudinha de Perle aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. A Perle é uma suculenta que eu quase não tenho mais por aqui. Ó, achei só essa mudinha aqui, que tá bem feinha, na real. Mas só pra falar aqui um pouco sobre a diferença das duas, o que eu mais percebo é na coloração, né, a cor da linha fica muito mais viva. Essa minha não tá tão colorida assim, mas ela fica bem mais colorida que isso. E a Perle, pelo menos aqui comigo, ela nunca ficou tão rosinha assim. E o formato da folha também. A da linha é meio arredondada, mas não sei se vai dar pra comparar por essa mudinha aqui. Então, ó, a Gravitavera Albert Bynes, a Echeveria Golden Glow, que também ela deu uma desenvolvida boa. Essa foi uma suculenta que eu quase perdi. A minha tava bem grande, só que o que acontece é que ela sofreu um ataque de coxonilhas. E aí ela ficou bem feinha. Eu resolvi cortar essa parte aqui de cima, e agora ela tá desenvolvendo bem aqui no arranjo. Eu acho muito bonita a coloração dela e o formato diferente, né, das folhinhas. Olha como ela se destaca, assim, perto de algumas outras Echeverias. Aqui, se não me engano, é Echeveria Fiona. Tem gente que sempre comenta que, ah, que eu decoro todas as identificações, que eu não uso plaquinha, mas às vezes eu confundo. Então essa daqui acho que é Echeveria Fiona. Essa daqui, até hoje eu não tenho certeza da identificação dela, só que eu falo que é Echeveria Nione. Ela se desenvolveu bastante também. Olha como ela tá grande. Ela era bem menorzinha quando eu plantei aqui. Pachfitum Dr. Cornelius, que é uma suculenta que não vai muito bem aqui comigo. Mas, ó, como tá bonitinha, se desenvolveu bem também. Tiveram algumas que eu plantei aqui nesse arranjo sem raízes, né. A maioria eu tinha cortado Linn, Blue Waves, Golden Glow, Fiona, eu tinha cortado elas, mas já estavam todas com raízes, né. Só que algumas eu plantei aqui no substrato sem raízes, como essas mudinhas aqui, ó, Echeveria Peach Pride e essa crássula no Latifolha aqui. Também, ó, estão muito bem. Essa crássula aqui eu tenho um caso de amor e ódio com ela, porque eu acho ela muito bonita, mas ela não é uma suculenta de fácil cultivo pra mim. Então, ó, essa daqui é uma visão geral do arranjo. Vou colocar aí pra gente comparar como ele tava há três meses. Mas, no geral, eu achei que foi uma mudança muito boa. As suculentas se desenvolveram bem, por mais que não estejam num substrato tão bom assim pra elas, né. Mas, ó, Echeveria Prolífica tá enchendo bastante. Olha quantas hastes. Eu acho que vou até ter que cortar uma parte dessas hastes aqui, porque senão ela vai tomar de conta aqui do arranjo, né. Ó, Madiba, aquelas mudinhas de pulidones. Uma coisa que eu tenho que pontuar aqui, né, é que quando você coloca mudinhas suculentas, quando você coloca suculentas pequenas, que nem essas aqui, que a maioria estava recém cortada, pra se adaptarem no tempo, elas vão dar uma sofridinha primeiro, né. Elas não vão se desenvolver tanto que nem elas se desenvolveriam se elas estivessem por aqui. Mas, em contrapartida, elas vão se desenvolver assim, né, super compactas e bem resistentes. É tanto que, como eu falei, esse arranjo aqui já tomou dias e dias de chuva e as suculentas estão todas aqui. Nenhuma sofreu ataque de ácaros, de coxonilha, de fungos, porque elas estão super resistentes. Aqui, ó, tem até um Echeveria Blue Waves, uma mudinha, né, de Echeveria Blue Waves, que é uma suculenta que fica grande, só que, por enquanto, ela tá bem pequenininha ainda, né. Mas, como eu falei do substrato, até um substrato só com matéria inerte e eu ainda não adubei essas suculentas nenhuma vez. Então, a tendência, né, já é elas se desenvolverem menos. Mas, mesmo assim, elas estão lindas, né. É difícil escolher uma suculenta, assim, pra destacar nesse arranjo, porque, se a gente for olhar individualmente, elas estão muito bonitas. Mas, pra mim, uma suculenta que tá me chamando muita atenção nesse arranjo, ultimamente. Sem dúvidas, é esse Echeveria White Mínima aqui, que foi, assim, uma super aposta. As mudinhas que eu tenho da White Mínima estão bem pequenininhas. Hoje, quando eu montei esse arranjo, as mudas estavam menores ainda, mas eu resolvi colocar essa minha White Mínima, a única grande que eu tinha, a única grande que eu tenho, nesse arranjo, e fez muito bem pra ela. Ela tava bem feinha aqui atrás, junto com as outras suculentas. E, sem dúvidas, ela foi muito bem nesse arranjo. Tá muito bonita, se desenvolveu bem. Aqui perto dela tem essa mudinha, ó, de Echeveria City Fukumia, mas que as duas até parecem, né? Ó, as duas com pruína, com essas pontinhas coloridas. Então, tão muito bonitas. Eu acho que eu vou acabar nem mexendo nesse arranjo, né? Porque eu já imagino elas daqui a uns seis, oito meses. Bem maiores, assim, com esse arranjo bem fechado. Vamos ver, né, daqui pra lá, como que vai ser. Se eu precisar trocar o substrato daqui, eu troco, mas acho que não vai ser necessário. Eu tenho outro balde desse aqui também. Pra mim, montar um arranjo que eu ainda não montei. Então, eu tô pensando em montar outro arranjo. Quem sabe, com algumas suculentas bem diferentes, né? Tem aqui várias, assim, com as pontinhas coloridas. Como, ó, Sierra. Aqui tem Super Mínima. Acho que a Super Mínima ia ficar lindona no tempo, hein? Ela já tá bonita aqui, né? Mas no tempo ia ficar bem bonita. E aí? Qual suculenta daqui vocês acham que mudou mais? Ou qual suculenta tá mais bonita? Comenta aí que eu quero saber. Demorou, mas saiu, né, a atualização desse arranjo aqui. Vou voltar agora ele pro tempo. Tá começando a chover de novo. Vai tomar mais chuva. Vou ficando por aqui, então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.